Olá pessoal, bem-vindos para mais uma aula sobre o Tzitkata Tzadik, do Raftsado, Kakoen de Lublin, sobre o tema de Hassidut e a gente está falando sobre Korbalat Ol Malchut Shammayim, recebeu o Jugo de Hashem, que ele fala que é o início de tudo. Para a pessoa poder começar qualquer coisa, você primeiro tem que saber para quem você está servindo, você tem que colocar o papel de servir Hashem, assumir o seu papel. Isso é Korbalat Ol Malchut Shammayim. E ele fala, Mesmo que a obrigação que a gente tem de receber Ol Malchut Shammayim é no Kriyat Shammayim, uma Mitzvah Deoraita que a gente tem de ler de noite e de dia. De qualquer forma, a obrigação não acaba no Kriyat Shammayim, nos dois minutos que você lê o Kriyat Shammayim. Ryuvah, a obrigação de Kabbalat Ol Malchut Shammayim, ela se estende de uma forma contínua, todo instante, todo momento. Afilurega Echad Loi Azuzmimeno Aol. E nem um segundo a pessoa deve tirar dela esse óleo, esse jugo. Na hora que a gente tem o vidui, a gente tem o vidui, aquele viduro gadolo, o vidui de Yom Kippur, o viduro de um noivo antes do casamento, que é o que a gente fica falando, várias coisas batendo no peito, sobre isso, sobre aquilo, sobre aquilo, não o que a gente faz do Tachanon comum, mas aquele grande, certo? Que é o que a gente faz no Yom Kippur. Um dos trechos é Sobre o pecado que a gente pecou perante você, Hashem, Befrikat Ol. Frikat Ol é tirar o jugo das nossas costas. A pessoa, ela se sentir livre. E isso daqui é um ponto muito importante. Por quê? No judaísmo não existe você se sentir livre. Aquele conceito que você ouviu falar, que tem até no hino de Israel, Esquece. Ser um povo livre nas nossas terras. A gente não tem liberdade. A gente não tem ser livre. Esse conceito não é judaico. O Yehudi, ele sempre está servindo. A gente saiu de uma escravidão no Egito para servir Hashem. Tanto é que tem uma coisa muito interessante que o Maral traz. O Maral de Praga, ele traz. Que a gente tem trechos na reza que, dependendo de onde você está, pode algumas coisas interromper, algumas coisas não podem. Por exemplo, depois que a pessoa fez Baruch Shammar na reza, a Braha de Baruch Shammar, depois disso você não pode responder Baruch Hu, Baruch Shammah. Você ouviu uma Braha, alguém falando Baruch Hataché, você não pode responder Baruch Hu, Baruch Shammah, mas você pode responder Amém. Depois que você passou Estabar, começou, já teve Baruch Hu e começou agora as Brahot do Kriyat Shammah, você agora não pode falar Amém para qualquer Braha. Depende, algumas Brahot pode. Por exemplo, a Braha do Shammah Coleino, da Amidade Hazara Tashat, você poderia responder Amém. Que do Shah, você pode responder Kadosh, Kadosh, Kadosh. Não o início, não é que de Shah, mas Kadosh, 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 Kadosh pode. E dependendo do trecho, tem coisas que pode ou não pode. Tem, às vezes, alguns trechos que é entre capítulos que tem do Kriyat Shammah, que é mais tranquilo, no meio é mais complicado. Todo se dura atrás, tem uma tabelinha, onde está escrito o que pode e o que não pode em cada trecho. Agora, existe um lugar que você não pode responder nada. Nada. É tudo proibido. Tudo, tudo, tudo. Até Kadosh, 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 Modim, ou o que você quiser, que do Shah, você não pode responder nada. Nada. Que trecho é esse? Entre a Braha de Gaal Israel e a Amidah. E o Maral fala, não entendo. Porque até no meio do Kriyat Shammah, se você está entre uma estrofe e outra Kriyat Shammah, você ouve que do Shah, você pode levantar e falar, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Pode. Agora, na hora que eu estou entre Gaal Israel, que depois já acabei a Braha, Gaal Israel, fiz a Braha, e agora vai começar a me dar, porque eu não poderia responder Kadosh, 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 porque eu não posso responder nada. Então, o Maral fala, Gaal Israel é Geula. É quando você simplesmente se libertou. Na hora que você se liberta, imediatamente você tem que começar a me dar, que é Kabbalah, tolomah, Ruch, chamai, me rezar para Hashem. Não existe interrupção entre o Yehudi se libertar e servir Hashem. Não existe um momento de liberdade onde você vai estar de boa, fazendo o que você quer, o que bem lhe agrada, da maneira que você gosta. Isso não existe. Na hora que a gente está falando de servir Hashem, ou você vai estar se servindo o faraó, ou você vai estar se servindo Hashem. Livre você não vai estar. Que nem a gente sabe, a famosa frase, na hora que o Yehudi não faz o Kiddush, o Gói vem fazer Avdalah. Na hora que a gente não faz a nossa parte, de alguma forma de fora vem aquilo lá. É fato isso. Se você não vai fazer o Kiddush, se você não vai se santificar, se você não vai trazer aquilo que é correto, de fora, de alguma forma, aquilo lá vai vir. Você pode perceber, olha que curioso, as leis de Nuremberg. Não pode mais um judeu casar com um não judeu. Não pode mais um judeu frequentar a mesma faculdade que o Gói. Não pode. Você está vendo? São leis que, na verdade, entendeu? Era justamente separando a gente deles. E justamente na Alemanha era onde tinha a maior assimilação. A maior assimilação que tinha na Adalpah toda era na Alemanha. Eu conheci um Yehudi, o Júlio Gartner, sobre o evento do Holocausto. E eu perguntei para ele, você passou por... Ele passou por quatro, cinco campos de concentração, passou por todos... Mauthausen, passou por Auschwitz, passou por todos os lugares. Perguntei para ele, de todos os povos da Europa, os alemães eram os piores, né? Falou de jeito nenhum. Olha a assimilação que tinha na Alemanha. Era altíssima. O povo que mais gostava da gente, mais aceitava a gente, eram eles. Casavam com a gente, a gente podia ser advogado, podia ser médico, podia estar na faculdade, podia fazer tudo. Era o povo que mais aceitava. Ele falou, os polonéses odiavam muito mais os judeus. Os judeus quase não podiam ir na faculdade até poucos anos antes do Holocausto. E eles sempre segregavam, nunca se misturavam, os ucranianos também. Eles são o que mais odiavam. Os alemães é o que mais gostavam. E olha só o que fizeram. Por quê? Na hora que o Yaudi não faz o kidush, até que ele parecia o povo que mais aceitava, mais assimilava, ele vem fazer a vada lá. Então, o que acontece? A gente não tem momento de liberdade. Ser como qualquer um. Ser como os outros povos. Fazer o que você quiser. Não existe isso. E isso daqui é muito claro. A gente tem que fazer a nossa vodataxê. Acabou a brachada de Gal Israel, imediatamente a Midah. Não existe interrupção nesse momento. Mesmo um instante, fala o Rav Sata Kakonin, lo yazuz mimeno aol, você não pode tirar. E por isso que a gente fala, alhete chatano lefonechaviprikatol, esse pecado que a gente fez de tirar esse julgo das nossas costas. E ele traz uma citação interessante do Baal Shem Tov. O Baal Shem Tov, ele fala sobre o Passuk, em Tehilim 32, versículo 2. Ashrei Adam lo yachshav Hashem lo avon. O que significa isso? Vamos estender esse Passuk. Adam, quando a gente fala Adam, não Ish. Adam é uma pessoa grande. Ish é qualquer ser humano. Adam é quando a gente tem a junção de Aleph com Dam. Dam é sangue e Aleph é a letra que representa alufo shelolam, que é Hashem. O Aleph é composto por uma letra Vav e depois tem um Yud em cima e um Yud embaixo. Yud ele sempre representa a parte de espiritual, conexão com o divino. É a parte, a menor letrinha, que ela tem o mínimo de matéria e o maior de espiritualidade. Ele tem um Yud em cima, um Yud embaixo e um Vav, que é a letra de conexão. Sempre Vav é conexão. A Niv, U, eu e ele. Vav é sempre conectar, juntar. Então, o Vav é aquele que conecta os de cima com os de baixo. Tanto é que o Vav, ele na gemátria vale o número 6, Yud é 10 e outro Yud é 10. O Aleph é feito Yud, Yud e Vav. 10, 10 e 6. 26, que é a mesma gemátria de Yud, Kei, Vav, Kei, que é o tetragrama. Exatamente o nome mais elevado de Hashem dá 26. E se a gente vai pegar a palavra Aleph, ela se escreve Aleph, Lamed e Pei. O valor numérico de Aleph é 1. O valor numérico de Lamed é 30. 30 mais 1, 31. E o valor numérico de Pei é 80. 80 mais 31 dá 80. 90, 100, 111. O que é 111? 1, 1, 1. O único, a unicidade máxima. Certo? Ou seja, o Aleph, ele representa Alufo, Xerolam. Ele representa Hashem, que ele é 1, 1, 1. Todo ele indica, certo? A união de tudo. Onde Hashem está presente em todos os momentos. Isso daqui é a letra Aleph. Então, o que é o Adam? É o Aleph, que significa Alufo, Xerolam. A gemata dele também é 1. O Aleph tem o valor numérico de 1. Representando Alufo, Xerolam. E conectado com Dam, que seria a sangue. Ou seja, a junção do ser humano com coisas espirituais. Então, na hora que a gente traz o nome Adam, significa uma pessoa que ela está num nível elevado. Não é qualquer Zemané. É um Adam. Uma pessoa grandiosa. Certo? David Ameler fala, Ashrei, bem-aventurado, é uma pessoa que chegou nesse nível que Loh Yachov Hashem. Que ela chegou num nível de que se não pensar em Hashem, Loh pra ele vai ser um Avon. Olha que bonito. De novo o Passuco. Ashrei Adam, Loh Yachov Hashem Loh Avon. Então, o Valshão não está valendo assim em forma. Ashrei Adam, bem-aventurado esse Adam, essa pessoa que chegou nesse nível tão grandioso. Que Loh Yachov Hashem, que se ele por algum instante não pensar em Hashem, Loh pra ele de novo. Isso aqui é um nível muito elevado. A gente não consegue fazer isso, né? Quem somos nós? Mas se quem der a gente chegar lá. Que pra essa pessoa, ele por um segundo não pensou em Hashem, pra ele Loh, Avon, isso daqui vai ser considerado um pecado. Porque ele pega a cada instante conexão com Hashem. Que nem a gente trouxe aquela história do Rebbe de Gur, que uma vez ele estava viajando e o carro dele acabou caindo por um precipício muito rápido. E os gabaímas, as pessoas com o carro começaram a gritar, 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 gritar. Não é o Rebbe de Gur de Lohar, o Rebbe de Gur já faleceu antigamente. E o Rebbe continuou parado, normal. E quando o carro parou, eles olham no Rebbe e falam Rebbe, você está normal, você não gritou, você não fez nada. Ele falou, não entendo. O mesmo medo que eu tinha o Hashem com o carro caindo é o medo que eu tinha o Hashem andando numa rua. Não muda para mim andar na rua, o carro, o carro caindo. Hashem está presente na minha frente da mesma maneira. Por que eu vou mudar meu estado emocional porque o carro está agora indo mais rápido? O medo por Hashem é o mesmo. Então você vê o quê? Esse daqui é um Adam, uma pessoa grandiosa, uma pessoa grande. Para ele, um segundo não pensar em Hashem é um Avon. Isso é uma pessoa grandiosa. Assim explica o Hashem, talvez, esse Passuco. Então toda a ideia do Criatimá, óbvio, é te aproximar o quanto mais, às vezes um pouquinho a mais, você conseguir pensar mais talvez um minuto a mais durante o seu dia em Hashem. É você se conectar um passo a mais com Hashem. De novo, não vamos falar agora que você vai conseguir ficar 24 horas pensando em Hashem a cada instante. Mas a gente pode ir para essa direção. É cada vez um passo a mais, uma atitude a mais, um pensamento a mais, uma conexão a mais. E quanto mais você vai se envolvendo, mas aquilo vai interiorizando dentro de você. O tempo de Kabbalah Tomaluchot Shamaim do Arvit é justamente no momento que a pessoa vai deitar. Certo? No momento que a pessoa vai poder ir dormir. Toda a noite a pessoa pode ler o Criatimá da noite. Toda a noite é um momento que não tem clareza. Toda a noite a pessoa pode ler o Criatimá e receber o Ol perante ela. Mas o Criatimá e o Shacharit é só no início do levantar. A gente não pode ler o Shemá depois que passou o Usman. Existe o Usman de Criatimá. Ah, posso ler o Criatimá às onze e meia da manhã? Depende. Se você está em um lugar da Europa que o dia ele acaba nascendo muito tarde, o Usman do Criatimá está lá nos onze e meia, talvez poderia. Mas em geral aqui no Brasil não tem isso. O Criatimá em geral depende da opinião do Maguena Avraham dependendo das épocas do ano. Ele apela às oito e pouco, oito e meia. Às vezes na época mais tarde chega quinze para as nove. Na época Usman do Gra e do Balatânia às vezes um pouquinho mais nove e quinze, nove e meia. Mas em geral fica por aí. Cada dia vai mudando o limite máximo de você ler o Criatimá do Shacharit. Não é liberado. Até aquele horário você fez a mitzvah. Depois de lá você perdeu. Ah, mas ainda está de dia. Não importa. Tem um horário específico para você ler o Criatimá de manhã. E por que isso daqui? Porque a obrigação da pessoa para ela purificar os pensamentos dela e receber Ol Malchut Shemaim precisa no início das coisas, no início do dia. Por que? Existe uma regra muito interessante que o início das coisas define como vai ser a continuação delas. Eu gosto de trazer o exemplo aqui daquela cobrinha do Nokia. O que é cobrinha do Nokia? Vamos lembrar. Quem lembra antigamente existia o celular Nokia? Aquele tijolo bem velho. E tinha aquele joguinho da cobrinha. Ela tinha que procurar uma maçãzinha lá no meio que não era uma maçã era um ponto preto. E ela começava cada vez que comia um pontinho preto ela ganhava mais um pedacinho do corpo ela ficava maior. E de repente ela ficava grande. É interessante. Se você pegava a cabecinha dela e fazia um contorno pequenininho podia passar o caminho todo. o corpo todo o corpo todo ia fazer aquele caminhozinho. O corpo todo. Quanto maior ela ficava aquele caminho continuava. Porque qualquer movimento que você fazia com a cabeça o corpo todo fazia. Então na verdade pra gente entender isso daqui de novo é uma metáfora mas a ideia é entender o que? Que a ideia é quando a gente inicia aquela coisa aquela atitude de uma maneira correta mesmo que depois acaba fazendo de uma outra maneira ou vai pra outras direções a continuação acaba seguindo aquele início. o início define a continuação. Na hora por exemplo de fazer uma brahá você vai fazer uma brahá vou pegar isso daqui e fazer e vai tomar água. Mesmo que depois você continua tomando tomando matando a sede sei lá o que tudo isso daqui de beber água vai fazer o que? Ele vai continuar atrás da brahá porque no início daquilo lá você pensou que aquilo lá é pra você se conectar com a Sheba. Então é suficiente você revelar no início de cada mitzvah que você está fazendo isso aqui mesmo que depois daqui acaba levando bastante tempo se esticando sei lá o que não importa o início você pensou de uma maneira correta mesmo que uma pessoa vai fazer ele faz a brahá de vidicat e ele vai procurar na casa dele depois na casa na outra depois nas várias casas que ele tem vai procurar no escritório dele a brahá serviu você fez uma brahá mesmo que depois está indo procurar outras casas indo para outros lugares sei lá o que não importa continua siga em frente certo? não tem problema nenhum pode continuar porque cabalá taol ele serve no início da atitude no início que a pessoa vai fazer aquela atitude e depois a atitude o ato ele vai estar conectado com aquele início de novo se a cabecinha foi para o lugar correto o corpo depois vai seguir para aquele lugar correto mesmo que você não vai sentir isso daqui olha que legal mesmo que você não vai sentir nada o início foi correto o resto vai correto ele dá um exemplo por exemplo de Lishma sobre gueto uma pessoa que ela vai dar um divórcio e a pessoa ela tem ideia ela faz uma cavaná no início ele vai escrever um gueto no início ele pensou vou fazer para aquele homem e para aquela mulher é suficiente ah depois que eu escrevi não pensei mais nada até o final não importa se você no início pensou que era para aquele homem e para aquela mulher é suficiente toda a continuação da sua atitude ela vai estar conectada com aquele início e como ele traz aqui o Tanya o Tanya no Perek Memalaf 41 ele fala o principal do preparo que você tem que fazer as coisas Lishma que podem acabar atrapalhando o ato é no início do Limud é no início da coisa depois tudo bem se você no início pensou que aquilo lá é para Shem o resto acaba se conectando de novo a regra da cobrinha a regra do celular Nokia se a cobrinha fez o caminho se foi para o caminho correto o Lisham Shammai o corpo ele acaba seguindo igual fala a mesma coisa na hora que você acorda na hora que você levanta você precisa pegar o que? o início porque o dia é o momento de atitude e que nem a gente falou agora as atitudes elas vão estar conectadas ao que? a tua intenção inicial então se o dia é o momento de atitude você precisa que no início dele tenha um Kabbalah porque daí você vai estar conectando tudo o que vai acontecer durante o dia com algo ridículo do chá e isso só funciona no início da coisa no início do dia perdeu os man acabou já não é no início como o Passuk falou ou seja na hora que você vai dormir na hora que você vai levantar então durante toda a noite é o momento que a gente está podendo ir dormir e a gente fala no Passuk você vai falar e depois o Passuk fala quando você for dormir então a gente fala calma não dá pra você ficar falando e dormindo ao mesmo tempo justamente na hora que você vai dormir não é o momento que você vai poder estudar então ele fala não é não significa a explicação que você vai falar enquanto está dormindo não é isso na hora que você vai dormir você não tem consciência Kabbalah quer dizer o que? que você tem que receber o Olm al-Hotamai em cada instante que você está durante esse momento de ir dormir mas durante o dia de novo então é aquele momento que você não vai ter atitude não vai ter consciência mas durante o dia quando você vai levantar quando você levanta da sua cama feliz vai falar Modeani vai lavar a mão fazendo Trat Yadah infeliz isso daqui é o início do dia você está se levantando daquela cama para poder agir isso daqui no momento vê Kumeha o Kumeha é o levantar o levantar é esse início da coisa então esse é o deal que ele faz do Passuk o que? você pode dormir a qualquer momento enquanto o levantar é só esse início então ele fala porque o Passuk ele indica isso daqui essa diferença porque no dia a gente tem atitudes e as atitudes elas estão conectadas com o início quando você vai dormir você não está agindo mais nada você está deixando rolar deixar rolar qualquer momento você recebe e serve já o acordar que vai ter atitude você precisa pegar justamente esse momento de início certo? e ele vai dar na próxima aula a gente vai falar só um pouquinho sobre o Kabbalah de uma forma completa sobre Netelat Yadayim sobre Tfilin e sobre Tfilah então a gente vai começar agora a entrar na parte mais da continuação que tem então até a próxima aula tchau que tchau 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 Legenda Adriana Zanotto